Salve família! Salve! Estamos aqui para gravar o react de Corinthians e América Mineira pelo Brasileirão 2021. Mas antes trago um recadinho para vocês família. Quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, ter vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos, esticas personalizadas e muito mais? Faça parte do nosso grupo de membros, tá família? R$1,99 e R$4,99 você já tem direito a todos esses benefícios. Lembrando que você não precisa ser corintiano, você pode torcer para qualquer time. Lá tem palmeirense, corintiano, atleticano, santista, são paulino e entre outros. Lembrando que você precisa, assim que você virar membro, você precisa mandar no nosso e-mail ou no nosso Instagram ou qualquer uma das nossas redes sociais se você preferir, o seu número para você ser adicionado lá no grupo, tá? E se você usar iOS, vamos deixar um link aqui na descrição para você. Você vai ser redirecionado direto para a página de membro. Então não perca e bora para o vídeo. Bora! Pô, é merda! É hoje! É hoje, William! Hoje é seu jogo, porra! Amor, a moral hoje tem nada do William, a família. Hoje tem, família! A estreia mais aguardada do ano. Menos jogador do futebol brasileiro atualmente. Aí, família, como sempre, voltou Jo e Gil e Gabriel. Nada é perfeito. Mano, mano, eu sou da morra. O dedo, esse grano é tão forte, porque esse é o asso da minha mãe vai matar, Valerio. Não! Meu Deus do céu, família! Não dá para jogar com o Gil, cara. Não dá para jogar com o Gil, cara. Chubinho! E o Gil, eu não me surpreendo com essas cores. Cadê o Gil, Gil? Olha o William, onde é que está, João? O Gil deixou o cara passar, João. Olha onde é que o William está, João. Mano, o Silvinho é doente, João. Olha o Gil, viado. Olha o Gil. O Gil deixou o RIPAMACO passar, João. Vai tomar gol do RIPAMACO? Ah, mas quando eu falo, tem que tirar a desgraça do Wilton. A desgraça do Gil, ainda tem gente que reclama. Meu Deus do céu, Cássio! Pelo menos pegou. Nossa senhora, não rebate desse jeito não, doido. É, Rob. É ele. O Moacinho sempre ferra com o RIPAMACO, hein, Tioscalário? Mas não dá, João. Meu Deus, olha o Gil, João. Olha o Gil. O Gil é tosco, João. Meu Deus. O Gil é tosco. Didico isso que eu estava a despedida. Não sei, João. Mas é o que eu falo, né? Para a rapaziada, ele vai ter salvado o Corinthians. Que time impressionante da porra, piado! Coloca a porra de o William, o Roger Guedes, o caralho, põe o Messi, põe o Cristiano Ronaldo, põe o Neymar. E essa porra vai continuar me fazendo passar a live, vergonha! Tomar no cu, caralho! Olha o Gabriel, João! Pelo amor de Deus, mano! Que time é horroroso, viado! Time de idiota, mano! Olha o Gabriel, João Fábio Santos, olha o Gabriel, João. Ele não dizia que tem esses imbecil, mano! O Gabriel, João, o Gabriel não tem motivo para deixar o Gabriel em campo, viado. Olha o tipo de idiota que esse maluco toma, mano! E eu inventando que uma cara não, inventando que uma cara não, inventando que uma cara não! Não, 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 não! Eu já esperava, eu já esperava, eu já esperava, piada! Eu tímido que o Gabriel, a tua mãe é tímido que eu dou em criança, pô! Caralho, mano! É tímido que eu dou em criança, tio! Gabriel Tosco, Gil Tosco, Jô Tosco! É sempre o mesmo Tosco, mano! não dá não dá tem que tirar o civil não adianta pode contratar quem foi ele vai morrer abraçado com a porcaria do gabriel do dia do fabio santo gabriel o que é bom que for nesse time não vai mudar mano e quando tiver esses idiota aí não vai mudar nada mano e os idiota do governador burro mano ele vai ter ele toma notágio do barroca ele toma notágio do silvinho eles calam a trindade da pereza a patruta que para a finalização para fazer viado pelo que já tá que eu ia onde é jogando em casa viado e a porcaria joão o ataque do time tem um barroca agora não tá jogando é não é que eu liberto a noite que eu cheguei lá com o silvinho não adianta não dá mano a gente já passou longe tá de brincadeira a isso mano só bola nas costas do lado esquerdo mano é só o lado esquerdo viado o caralho que ferro mano porque ele ele bota os dois perebas do mesmo lado já sabe que não pode inventar já pode deixar um de cada lado que vai acontecer a mesma merda olha o giro olha isso mano olha o giro mano esse lado é tosco demais ele fica parado jornal de que o giro ainda tá a jogada continuou ele ele fica não vai mais que esse mano jogada continuou eu já ficou parado na entrada da área tio acelera do peito vai 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 meu Deus filha da puta foi gol foi gol O gol? Fogou! Ooooooooooooooo! O caralho, tudo parecia do Jão! O caralho! O caralho, desgraça! O caralho, desgraça! O piadrão parecia, Jão! Caralho, mano! E aí a gente ia ir pro trás da minha cabeça! Mano, eu pisou pra ele esse gol e entrei em desespero, Jão! E todo mundo parou no lance, Jão! Foi o Jô que perdeu o gol aí, ó! Ele errou no Juliano! Meu Deus, mano! Não, o gol foi do Juliano, Jão! Eu sei isso! GOL, caralho! Mas eu fiquei tonto com o Jô, Jão! Todo mundo parou no lance, Jão! Mano, o vídeo é diferente do vídeo, Jão! É disparo, é consciente, é cruzamento, Jão! É igual os idiotas, viado! Ele disparou aqui, ó! Mano, olha o Jô, viado! Olha o Jô, olha o Jô, mano! Puta que pariu, mano! Juliano tava merecendo, hein, mano! Parabéns, caralho! O time não te ajuda, Jão! Eu também! Mano, mano! Batou cedo, Jão! Mano, se entrar a bota, ele pode perder em gol, igual assim como o Jô perdeu, não, Jão! Ah! Mas tem gente que vai tá falando assim! Eu não entendo, mano! Eu não entendo, mano! O mérito do goleiro! Pelo amor de Deus! Juta alto, caralho! Juta alto! Juta alto! Rastro, baixo! Qualquer lugar, você faz o gol! Jão, ele chuta rasteiro! Ele chuta rasteiro! Quer ver como que o goleiro tava? Rasteiro, Jão! O goleiro pulou e se jogou em cima, Jão! O goleiro já tava esperando no alto, Jão! Pelo amor de Deus, mano! E se a gente vai chucar de novo, ia dar medo! Boa, caralho! Tava com um minutinho! Mano, que delay da festa, hein, Juliano? Olha, não parecia ser gol, Jão, o Juliano! Mas a gente ia entrar fora! É que todo mundo também parou no lance, Jão! Ninguém entendeu! Acho que até o narrador entendeu, né? É! Tipo assim, eu vi o gol, Jão! Só que achei que o gol tinha ido pra fora! É que você não falou o que a gente achou! Por causa que o Juliano ali comemorou! Só que ele comemorou e se agachou! Ele vi hoje em costas, Jão! Ele vi ali e agachou! Parece que ele tava se lamentando! Eu achei que eu achei que ele ficou caro, Jão! Mesmo assim, rapaz, puta que pariu, mano! Mesmo assim, nós só serão amassados! Pega um pedaço de momento até agora! É comemorar esse gol, Jão! É a raiva do caralho, Jão! É comemorar no ódio! Meu Deus do céu, Gabriel! Gabriel, toca a bola, pelo amor de Deus! Pega um pedido! Pega um pedido sozinho, velho! Ele deu um passe recuando, quase caindo, Jão! Cê viu, Jão? Meu Deus do céu, mano! Tá ligado quando você vai dar com a bola de frente no seu pé, você vai cair? Olha o que eu vi pra nós, Jão! Olha a diferença, Jão! Meu Deus do céu, Jão! Vai! Vai! Ai, a gente tá demais, mano! Cê é louco, o William! O William te equilibra demais, Jão! Caramba! E serviu, os idiotas ficam parados no lugar deles, Jão! Vem jogar com o nosso, Jão! Custa ficar no lugar, o idiota do jogo ficar no lugar pra receber a bola! Bolão! Bolão! Aaaaaaah! Que misericórdia, Deus! Ó, o Juliano tem que fazer isso pra chegar na área, piada! Meu Deus, mano! Olha, inteligência, porra! Nossa! O cara chegou muito rápido em cima deles, Jão! Ele teve que chutar logo! Porque eu acho que o cara protegeu o ramo que ele pediu! Não, velho! Não era ali que ele tinha chutar, não, acho! É onde deu pra chutar! Não, velho! Não, velho! Chuta no gol! Nossa senhora! Ah, chutou muito fraco, mano! Putz! Vou olhar, Jão! Renata Augusto faz a função! Aaaaaaah! Mano! Foi trap! Fez a parede melhor do que o Jô, Jão! Olha lá, o dominou! Tirou, função de pivô, bateu, ferrou... Na trap! Caralho, mano! Olha lá! Olha lá! Mano! Caçado, mano! Todo mundo é contra o Corinthians, vira porcaria! Vira a porra do Nói, Jão! Vai tomar no cu, caralho! Vai tomar no... Cabeça de Romano, caralho! Olha que careca idiota, mano! Saga jogada, fiado! Não conta o gol do Corinthians, vira porcaria do Nói! Vai tomar no cu, caralho! Vira no cu, caralho! Vira o gol que ninguém vira, mano! Vai tomar no cu, caralho! Vai pra puta que pariu! Silvia os seus oios do inferno! Vai tomar no cu, seu filho da puta! Do caralho! Vai tomar no cuantos!